Um tema que vira do avesso a vida das pessoas, umas gostam, outras não entendem nada, mas é a base do nosso dia a dia, é o assunto do programa Gente em Destaque de hoje, a economia. Vamos conversar com Luiz Carlos Laureano da Rosa, um dos principais nomes da economia do Vale do Paraíba. Atualmente, ele é coordenador do Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Universidade de Taubaté, o NUPES. No programa de hoje ele vai falar sobre o NUPES e explicar alguns pontos principais para se entender a tão falada economia. Quando se deve investir em ações? Por que o mercado tem humores, às vezes muito variados? No que a alta recente do dólar afeta o cotidiano do brasileiro? Quando devemos guardar o nosso dinheiro na poupança? O que fazer com o décimo terceiro salário? Por que o plano real conseguiu se estabilizar no país depois de muitos erros? Agora no programa Gente em Destaque. Bom, professor Laureano, obrigado. Obrigado pela sua presença aqui em Jacareí, no nosso programa. Vamos começar a entrevista falando sobre o NUPES, o Núcleo de Pesquisas da Unital, que o senhor é o coordenador. Explica um pouquinho o que é o NUPES, para que ele serve, fala um pouquinho sobre isso. Primeiro agradeço o convite, é uma honra estar aqui falando para a TV Câmara de Jacareí, essa cidade que cresce tanto, a cidade do Vale do Paraíba, que tem realmente um crescimento muito grande, isso é bom. E nós estamos, faço parte do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisas Econômicas e Sociais da Universidade de Taubaté, e nós estamos ligados à pró-reitoria de extensão e comunicação com a comunidade. Então, realmente, como a universidade faz esse trabalho, pega os alunos em todo o Vale do Paraíba, eu acho que é função também da universidade prestar um serviço à comunidade. E essa é uma das funções do NUPES. Então, a gente procura, da melhor maneira possível, estar fazendo alguns trabalhos que possam estar orientando toda a comunidade. Como, por exemplo, a questão da cesta básica, do Vale do Paraíba, a pesquisa da cesta básica. Então, todo mês nós divulgamos qual é a variação, quais são os produtos que estão com o preço muito alto, que estão em queda. Então, isso vai nortear a população para fazer suas compras e tentar, da melhor maneira possível, reduzir esse custo. Fazemos também a pesquisa de, que a gente chama de PORI, Pesquisa de Ocupação, Renda e Escolaridade da cidade de Taubaté. Já fizemos também de Pinda, Rio das Ostras. Então, a gente consegue mapear toda a cidade e, com isso, você dá subsídio, não só para, vamos dizer, o órgão público, a prefeitura, no caso, como também as empresas, como que está a cidade, onde se localiza, onde tem mais dificuldade, onde estão os problemas. Então, é um trabalho muito interessante que a gente faz. E, além de dar também palestras, cursos sobre a questão financeira, que hoje em dia as pessoas estão endividadas. Então, a gente faz também, dá curso sobre a questão do planejamento financeiro familiar. Então, essa é a função do NUPES. Desde 1996 que a gente já presta esse serviço. E, graças a Deus, realmente ter feito um trabalho direitinho, obviamente, um trabalho apartidário, quer dizer, isso aí não existe. Então, a gente trabalha realmente com os dados. Isso, imparcial. Exatamente. Então, aquilo que está acontecendo, a gente coloca. Então, se está aumentando ou não a cesta básica, isso é outro problema. Então, a gente fala realmente aquilo que está acontecendo. Não é culpa de vocês. Não é culpa da... Então, por isso, realmente a gente percebe que, com o tempo, o NUPES tem pego uma credibilidade grande, né, por parte não só da população, como principalmente da imprensa. E, com isso, a gente vai realmente prestando esse serviço, que eu acho que é muito interessante. As pesquisas do NUPES são feitas por funcionários mesmo ou por alunos da Unital? É, esse é um ponto, talvez, chave também no NUPES, né, porque a gente utiliza exatamente o estagiário, né, quer dizer, próprio aluno da universidade. Então, o que que acontece? Alunos de economia. Economia, né, administração também. Ah, e temos também um de geografia. Geografia é muito importante, né, para você poder se situar espacialmente, né, então é um serviço que é interessante, precisa ter um também de geografia. Então, a gente consegue, com isso, não só estar ajudando o aluno, dando uma bolsa para ele, mas o que é mais interessante é que o aluno começa a ver, na prática, aquilo que ele aprende dentro de sala de aula. Então, é ele que vai calcular em termos de estatístico, em termos econômicos, né, tudo que está acontecendo, lei da oferta e da procura, quer dizer, então os cálculos da média, desvio, padrão, coeficiente de variação. Então, tudo que ele aprende dentro de sala, ele vai ver na prática. Então, isso aí é muito interessante. Ele aprende, inclusive, a questão da pesquisa, né, qual é o cuidado que nós temos que ter com a pesquisa, porque não é uma coisa simples, não é só você chegar aí perguntando, não é? É, tem que se basear em... Uma série de fatores, tamanho da amostra, estratificação da amostra, então, isso tudo ele aprende, né? E aí, eu posso dizer, assim, um pouco até de satisfação, que já lá do NUPs já saíram três que foram para a URT, foram aceitos no mestrado. Obviamente que não foi só por causa do NUPs, mas o NUPs foi um fator determinante, né? Quer dizer, ele mostrou experiência na questão da pesquisa, por isso eles foram aceitos e estão estudando. Então, é esse também a finalidade do NUPs. Vamos falar, então, agora sobre economia, que é o ramo do senhor mesmo, né? Exatamente. Por que a maioria das pessoas, quando ouve na televisão falar sobre economia ou uma notícia de jornal, a pessoa não liga muito porque acha difícil compreender o que está se passando, acham até um assunto meio chato? O que o senhor atribui esse sentimento das pessoas quando um jornal traz uma notícia, por exemplo, ah, o mercado, não sei o quê? O que o senhor acha sobre isso? É o que eu percebo, né? Inclusive, talvez até através da minha fala e da própria fala do professor Trajano, que também faz parte do NUPs, também economista, eu acho que é a maneira de falar, né? Isso aí tem uma implicação muito forte. Então, a gente procura, quando a gente está falando para o público, né? Em geral, a gente procura usar os termos mais realmente corriqueiros que é utilizado na população. Então, se você usar realmente os termos econômicos, às vezes fica muito difícil das pessoas compreenderem. Então, eu acho que esse é um fator que realmente cria essa dificuldade que você está falando. Então, a gente procura. Por isso que a gente tem um retorno bom, né? Do jeito que a gente fala, porque eu procuro falar exatamente aquilo que está acontecendo e o que pode realmente estar afetando o bolso do consumidor, aquele que está assistindo. Diretamente. Então, eu acho que isso é a maior dificuldade. Mas eu acho que está mudando um pouco, né? Está mudando um pouco. A gente já está percebendo que já existe um interesse maior da população. Eles já viram que as notícias realmente é importante. E aí, quando mexe no bolso que eu falei, você sabe como é que é. As pessoas aí já se interessam, né? Então, quando a taxa Selic sobe, com o dólar está aumentando, a gente já percebe que as pessoas já têm um certo interesse. E aí, a gente procura falar da melhor maneira possível, né? Que eles possam entender. Então, eu já estou vendo uma mudança um pouco em cima disso aí. O senhor atribuiria essa culpa, entre aspas, de se não se fazer entender dos próprios divulgadores da informação, que são jornalistas, ou dos economistas que não se fazem entender como deveriam? Eu vejo das duas maneiras, né? Então, eu acho que, obviamente, que a mídia também tem a sua parcela de culpa, mas é o mais pelas pessoas, né? E não, obviamente, que ninguém faz isso proposital, né? Que eles estão falando até correto, né? Mas perceber isso aí, né? Perceber que você pode usar os dados, os termos, né? Mais simples, que está falando a mesma coisa que as pessoas estão entendendo. Então, eu acho que é muito importante. Então, quando você está falando que é para economista, é um pouco diferente. Aí você pode, realmente, numa palestra, não é? Então, específica para economista, ou para as pessoas da área, aí sim, aí você pode usar esses termos técnicos. Agora, na população, numa entrevista, eu acho que tem que, né? Em vez de demanda, eu falo procurar, quem está procurando a mercadoria. Então, já sabe que isso é demanda, né? Então, eu acho que procurar falar, realmente, de maneira um pouco mais fácil, né? Para que as pessoas possam entender. Porque são tantas siglas, né? São o imposto disso, o imposto daquilo, tem as porcentagens. Isso também, quando se coloca na notícia esse tipo de informação, de porcentagem, de sigla, quanto mais informação que passa, detalhada, é pior ou é melhor para o público que está assistindo, que não entende? É, normalmente, dificulta um pouco, né? Embora você, tem coisas que é inevitável, obviamente, né? Então, eu tenho certeza que, com toda, eu falei que, nós procuramos do NUPES falar de maneira direta para o consumidor, para o público em geral, mas nós também, obviamente, chega um momento que não tem jeito. Porque você tem os dados, tem que colocar os dados, né? Agora, o que a gente procura é, realmente, passar esses dados não absolutos, e sim, de maneira proporcional, para que possa, realmente, ter uma veracidade melhor, tá certo? Porque, às vezes, os dados absolutos é um pouco perigoso, né? Então, você usando os dados de maneira proporcional, você consegue mostrar mais a realidade daquilo que está acontecendo. É, dando exemplos, né, para a pessoa ficar mais, mais, é, claro de ser entendido, né, para a pessoa, digamos assim. Mostrando exemplos. Sim, um dos exemplos que eu posso dar, o maior exemplo que eu posso dar para você, é a questão, quando a gente fala do PIB per cápito. Quando você fala do PIB per cápito, né, e é interessante, o maior PIB per cápito que tem do Vale do Paraíba é de Jambeiro. E, no entanto, Jambeiro é uma cidade que, né, lógico, que todo mundo vive bem, mas é uma cidade, vamos dizer, tem um pobre em relação, só dentro dos campos, percebe? Então, se você falar os números absolutos, vai cair, né, Jambeiro. E, no entanto, quando você fala proporcionalmente, aí já aparecem o Zé dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pinda, né, então o cuidado que a gente tem que ter com os números absolutos, né, realmente é um pouco, né, pode ter uma interpretação errada. E esse exemplo é o exemplo típico, né, de Jambeiro, que é o maior PIB per cápito que tem no Vale do Paraíba. E é uma cidade pequenininha. Por quê? Exatamente porque a cidade é pequena. Quer dizer, então as empresas que estão lá, o que tem de empresa em relação à população é muito grande, mas, na realidade, nada fica lá. Tudo vem para fora, né, percebe? Então, essas interpretações que a gente tem um pouco de medo, né, que as pessoas possam realmente saber aquilo que está acontecendo. O dólar, agora, recentemente, teve uma grande alta, né, 2,30, 2,30 e poucos. Recuou um pouquinho agora. Recuou agora também, 2,20, por aí. No que que isso afeta a população brasileira, em termos de bolso, de fazer compra, essas coisas assim? É, tem coisas, né, na economia a gente precisa realmente tomar muito cuidado, que são muitas variáveis, né. Então, eu tenho uma palavra que eu uso muito, né, que eu acho que é na vida, em toda a nossa vida, não é só na economia, mas principalmente na economia, é uma palavra chamada equilíbrio. Equilíbrio é muito difícil você conseguir ter o equilíbrio. Então, se você perguntar para mim, né, Laureano, qual é o valor do dólar que seria o ideal? Eu não saberia responder para você, né. Quer dizer, só realmente a economia e o mercado em si que poderia saber. Então, esse é que é o problema, você conseguir realmente um dólar que seja bom para todo mundo. Então, o que que acontece? Se realmente o dólar estiver valorizado em relação ao real, isso aí é bom para algumas pessoas. Como, por exemplo, as empresas que vendem para fora. E quando se diz que o dólar está valorizado, quer dizer o quê? Que as pessoas estão comprando menos dólar, é isso? Mais dólar? Tudo, olha, tudo que a gente fala na economia está ligado a uma coisa chamada lei da oferta e da procura. Lei da oferta, então não esqueça isso, lei da oferta e da procura. Então, o que que acontece? Se você tem uma oferta muito grande, o preço cai. Se você tiver uma oferta pequena e uma procura maior, o preço sobe. Então, o dólar é a mesma coisa. Se você tiver uma quantidade de dólar muito grande dentro do país, o preço dele cai. Agora, se você não tem, se as pessoas começam a tirar o dólar aqui do país para aplicar lá fora, aí você tem aqui uma oferta menor, aí tem uma demanda, uma procura pelo dólar, e aí o que que acontece? O preço sobe. E isso acontece nas feiras livres. Eu até dou esse exemplo. Os feirantes, não é que são todos, mas a maioria, às vezes, não tem muita instrução. O feirante, teoricamente, não tem muita instrução. Mas eu acho que são os melhores economistas que existem no mundo. Eles sabem direitinho quando tem que aumentar o preço ou baixar o preço do produto. Pelo quê? Pela lei da oferta e da procura, tá certo? Então, se tem uma procura muito grande, mas tem uma oferta pequena, o feirante joga o preço lá em cima, né? E, ao contrário, ele abaixa o preço. Então, o dólar é a mesma coisa. O dólar, ele varia nessa função. Se tem muito dólar aqui dentro, o preço abaixa e aí o real valoriza. Agora, se realmente tem muita gente procurando e não tem o dólar, ele aumenta. Então, o que acontece é isso. Então, nós tivemos aí, num período, o país estava mesmo instável. Houve até uma preocupação, a questão até da volta da inflação. As pessoas ficaram preocupadas. Aí, os investidores, tu já viu, né? Ninguém quer perder. Então, as pessoas ficam lá, se retraem. Aí, o que faz? Ah, eu prefiro ganhar menos nos Estados Unidos do que ganhar muito aqui, mas eu posso perder. Então, o risco que eles vão correr é menor lá. Então, eles tiram o dólar daqui e começam a fazer aplicação em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. E aí, o dólar cai. Aí, o que acontece? Some o dólar aqui no Brasil. E aí, olha, a cotação do dólar vai lá em cima. O real desvaloriza e o dólar valoriza. Foi isso que aconteceu. E aí, o que acontece? O dólar valorizado muito alto. É bom para as pessoas aqui que estão vendendo para fora. Você está exportando, então você, opa, tem um dólar mais alto, você vai ganhar mais. Agora, em compensação, para aquelas pessoas que querem viajar, por exemplo, não é? Quer dizer, aí o dólar está ali em cima. Então, quem pretende ir para a Europa, quem pretende ir para os Estados Unidos, Inglaterra, não é? Então, já fica complicado porque vai pagar mais. Você percebe? Então, é sempre assim. É bom para um, é bom para outro. Agora, e o que acontece para quem importa? Aí que vem o problema todo, a importação. O cara vai ficar mais caro. Então, se eu compro da China, se eu compro lá de fora, vai estar mais caro. Quer dizer, está bom para quem está vendendo para fora. Mas para quem está comprando, está ruim. Aí você compra menos. Se você compra menos, entra menos produto aqui no Brasil, concorda? Mesmo produto chinês vai entrar menos. Aí você tem menos concorrência de aqui dentro de produto. Aí a inflação pode chegar. Porque o preço aumenta dos produtos. É lógico, porque você tem uma oferta menor. Entendeu? Quer dizer, você compra menos lá de fora, porque fica mais caro. Então, falta aqui dentro e aí tem o risco da inflação. Pode completar. Não, então é... Quer dizer, acontece... Então, dólar alto é bom para uma coisa e baixo é outra. Tudo reflete de alguma maneira em algum lugar. Exatamente. Aí quando ele estava baixo, o que que acontecia? Estava todo mundo viajando, né? Está certo? E aí nós compravamos bastante produto de fora, vinha aqui o Brasil. Aí a inflação era menor. Por quê? Você tem uma concorrência menor, oferta maior, o preço cai. E é o contrário do que está acontecendo agora. O senhor falou agora há pouco em mercado, né? Bolsa de ações, isso aí. Quando o jornal diz assim, o mercado hoje está de bom humor, o mercado hoje reagiu de tal maneira. O que quer dizer isso? O mercado em si, o que que é? É, aí você já está falando do mercado em termos de aplicação. É, de aplicação. É, já é de aplicação. Já não é o mercado, não é de mercadoria, não é esse nosso normal. Aí seria o mercado de investimento. Então, você para investir, né? Você tem uma série de aplicações, tipos de aplicações que podem ser feitas, né? Você tem, por exemplo, a poupança, né? É um tipo de aplicação. Você tem rendas variáveis, que no caso ações é uma delas, tá certo? Você pode comprar títulos do tesouro, né? Você pode aplicar ICDB. Então, tem uma série de aplicações. Então, quando fala o mercado está de bom humor, então esse é sinal que as pessoas estão aplicando aqui dentro e que estão valorizando, quer dizer, estão subindo. Que aí vai entrar a lei da oferta e da procura também nas ações. Se tem muita gente comprando uma ação, vai todo mundo para lá também. Eles chamam até de efeito manada, né? É sempre assim, as pessoas, se um vai lá para comprar a ação, vai todo mundo atrás. Quer dizer, alguma coisa está acontecendo. Ninguém quer perder, né? Exatamente, ninguém quer perder, tá certo? Então, quando está de bom humor, então esse é sinal que o negócio está estabilizado. Você tem uma variável, seja volátil, menos volátil, né? Um pouco menos volátil, a coisa fica um pouco mais equilibrada e aí você pode fazer as coisas melhores. Agora, quando está de bom humor é complicado. Você vê ações, uma hora está ali em cima, outra hora está aqui embaixo. Quer dizer, você não consegue ter uma noção muito do que está acontecendo e você pode acabar fazendo um mau negócio. O senhor citou a poupança aí. A poupança ainda hoje é um dos maiores investimentos que a pessoa ainda pode fazer. Eu vi recentemente uma pesquisa que os leitores diziam que a maioria deles aplicava o dinheiro na poupança ainda. Porque antigamente, antes do real, a poupança dava juros bem altos, né? Que tinha bastante inflação, os juros eram altos. Certo. Hoje em dia, a poupança não rende mais tanto. Por que o senhor explicaria para as pessoas continuarem investindo na poupança? É questão de ilusão, né? Aquele rendimento que você falou que a poupança tinha muito grande era ilusório. Por quê? A inflação comia ele também. Você tinha alto, mas em compensação você tinha a inflação. Agora não. É que as pessoas estavam acostumadas a ganhar muito e isso estranharam. Mas hoje, você tendo aí esse 0,5%, sei lá, 6%, 7% ao ano, para uma inflação mais estabilizada, isso aí representa mais do que aquele valor alto, percebe? Então, quando a gente fala de investimento, você tem que ter a característica, o perfil de cada um. Então, todo investimento que você faz, toda aplicação que você faz, sempre tem risco. Esse é o problema todo. Não existe uma que não tenha risco. A poupança também tem? Menor. Esse é o problema todo. Então, a poupança, o risco dela é muito pequeno. Só menos se o banco falir, ou o país quebrar. Quer dizer, porque ela é garantida, inclusive, pelo governo. Está certo? Então, é muito difícil. O risco é baixíssimo. Portanto, ela rende menos. Então, quanto maior o risco, maior o rendimento. Esse que é o problema todo. Então, as pessoas que têm um perfil mais conservador, que têm medo de perder, e está certo, né? Você, às vezes, trabalha um mês inteiro, um ano inteiro, consegue fazer um dinheirinho, guardar um dinheiro. Já pensou? Tu perde esse dinheiro aí à toa, né? Então, as pessoas mais conservadoras, vai para a poupança, está certo? Então, está lá garantido. Rende menos, mas, em compensação, ele consegue dar um rendimentozinho, às vezes, até mais do que a inflação. Então, ele consegue segurar o dinheiro dele. Agora, aquele que é mais atirado, que tem um dinheiro, não, esse dinheiro aqui está sobrando realmente, né? Então, esse sim, esse pode ir para as ações, está certo? Ele vai aplicar. Agora, não é a curto prazo, já vou avisando. Então, ações, excelente. Qualquer uma, qualquer tipo. Hein? Qualquer tipo de ação. É, não, aí você, aí não é bem qualquer tipo. Quer dizer, aí você tem as pessoas especializadas que trabalham exatamente para saber quais são as melhores aplicações. Então, o que você deve fazer? Aplicar num fundo de ações. Você, através de uma corretora de valores, procurar uma que você conheça, né? Que seja de confiança e dentro de um fundo de ações. E essa corretora, ela vai te cobrar uma taxa para poder administrar isso aí. Então, não é só você, você tem diversas pessoas que estão fazendo aplicação. É um fundo, né? E aí vai valorizando, quer dizer, ele vai diversificar. Então, o cara da corretora que vai comprar as ações, ele nunca compra uma ação. Ele compra de diversas empresas. Ou seja, se uma cai, a outra sobe. Na média, você vai estar sempre ganhando. Então, está provado, né? Que a longo prazo, ninguém perde. Então, você sempre ganha com ações. Então, tem que ser para longo prazo. Agora, se alguém tem o dinheiro, aplicar agora para daqui a um mês, dois meses, um ano, tirar, o risco de perder é muito grande. Então, ele vai acabar tendo que tirar o dinheiro e perder e pronto. Aí, é muito complicado. É melhor colocar na poupança. Então, é melhor colocar na poupança. Você ganha menos, mas pelo menos está lá garantido, lá direitinho. E a gente está próximo do fim do ano e as pessoas estão começando a receber o 13º salário, né? O que as pessoas devem fazer se, por acaso, sobrar um dinheiro ou até para a pessoa se organizar melhor com impostos, com contas. Deixa de tomar um cafezinho todo dia. Vê lá no final do ano, consegue fazer até uma viagem. Vai dar 800 reais, quase 900 reais que vai te sobrar de dinheiro.